Música Ford K1718 em leilão, 18 e 2 eu tenho, a oferta por enquanto, que ainda mais? 8 e 4 também, 18 e 4 eu tenho, 18 e 400 por enquanto, não mais, 18 mil e 6 e 8, 18 e 8 agora, que é 19 mil, 19 eu tenho, quem dá mais 19 por enquanto, 19 mil reais a oferta. O Marcelo Silva está perguntando aqui, eu consigo comprar sem ter cheque? Por enquanto, se for só online, você consegue comprar sim. Faz seu cadastro no nosso site, manda a documentação, foi aprovada a sua documentação, você vai ter um login e senha, você consegue comprar sem ter cheque, somente nas compras online, tá bom, Marcel Silva? Aê, Marcel Silva, tá sempre aqui, né? Aê, e não aprendeu ainda, meu, ô louco, 19 mil reais eu tenho, e se não mais, tô pegando o condicional por enquanto, Doriuma, 19 mil reais eu tenho, a oferta por enquanto, e 200, 19 e 2 eu tenho, a oferta por enquanto, 19 e 200 eu tenho, Não mais, 19 e 2 eu tenho, tô pegando o condicional, alô, Mauá, Doriuma, 19 e 2 eu tenho, e se ninguém mais, tô pegando o condicional, Doriuma, 2 e 2 e 19 mil e 200 reais, e se não mais, tempo da internet. Espera só um minutinho, moro, que a nossa tela aqui travou, só um minutinho. É o Kodak, bicho, é condicional, 19 e 200, cena atrativa, 19 e 20 em leilão, beleza, bonito, bonito também, 26 mil reais, o incremento é de 500 e 500, é um sedã, 19 e 20, hein? Esse dá pra ver, qual que é o KM do automóvel? Olha o KM do automóvel, meu, passa pra nós aí, morão, 11 mil 864, é zero, 11 mil quilômetros, 11 mil 864 quilômetros do Siena, olha o Siena, 11 mil, tá aí, 11 mil quilômetros, Qual é 11? Qual é 11, pô? Não, tá, 26 mil reais eu tenho, a oferta por enquanto, 26 oferta, não mais, 26 eu tenho, a oferta por enquanto, 26 oferta por enquanto, e 500, 26 e 500 eu tenho, 27 mil, 27 e 27 eu tenho, 27 oferta por enquanto, não mais, 27 mil reais em 500, 27 e 500 eu tenho, 27 mil e 500 eu tenho, Não mais, 27 mil e 500 no Siena, é, 27 eu tenho, e se não mais, 28 mil, 28 eu tenho, 28, 28 no Siena, é, 28 mil reais eu tenho, E se não mais, tô pegando o condicional, dor e uma, 28 mil reais eu tenho, e se não mais, tô pegando o condicional, Dor e duas, é 28 mil reais, é 500, 28, 29 mil, 29 eu tenho, e se não mais, tô pegando o condicional, dor e uma, 29 mil reais, eu tenho, e se não mais, tô pegando o condicional, dor e duas, é 29 mil reais, é condicional. 410, 1 numa, 1.4, 14, 15, tá na tela? Aê, One Way Esse acho que não vem, amor Não, tá sem chaves Por isso que não tá andando Tá certo 16 mil reais eu tenho O incremento é de 500 em 500 16 em 500, oferta 17 mil 17 em 500 eu tenho 17 em 500 por enquanto Não mais, 17, 18 mil 18 eu tenho, oferta em 500 18 em 500 eu tenho 18 em 500 eu tenho 1 em 1.4, 14, 15 18 mil e 500 reais Oferta por enquanto, não mais 18 em 500 eu tenho E se não mais, tô pegando o condicional 18 mil e 500 eu tenho Oferta por enquanto E se ninguém mais, tô pegando o condicional Dole duas, é 18 mil E se não mais Alô Cuiabá É condicional 166 em leilão Beijo, é um 400 208 16, 17 em leilão Ah, o Beijo que beleza Tem oferta 25 mil e 500 eu tenho Não mudou ainda, mano Não muda, né 26 de 500 eu tenho Demora, né O Ding Ling 26 de 500 É, sim 26 de 500 eu tenho Chama aí de mil São 26 de 500 eu tenho A oferta por enquanto A oferta por enquanto O incremento é de 500 e 500 Tá em Peugeot 408 Meus dois, 16, 17 em leilão 27 mil e 500 eu tenho 28 mil 28 eu tenho Tá chegando 28 eu tenho Oferta por enquanto Não mais 28 mil reais a oferta Não mais 28 eu tenho E um abraço E um abraço, Marão Pra galera do Parque Piratiringa De Itacoaquecetuba Alô, Itacoa É, Itacoa 28 mil reais eu tenho E se não mais Tô pegando condicional Doriuma 28 mil reais eu tenho A oferta por enquanto Vem de Toledo, Paraná 28 eu tenho E tô pegando condicional Muito perto Dole duas E 28 mil É condicional Lote 118 É um Picasso 28, 9 em leilão É um Citroën Citroën É, francês Aí, é o Citroën Picasso Tem oferta? 9 mil e 600 reais por enquanto 10 mil 10 eu tenho É o Jacareno Picasso É, um abraço pra Piracicaba Tão chamando a gente Pra ir degustar um peixe Na famosa rua do Porto Vamos comer peixe Que é pra se emagrecer mesmo Vamos lá, Moacir Ah lá E o Jacareno tá muito satisfeito aqui Dirigindo um Picasso 12 mil e 600 reais Não mais 12, 600 eu tenho Esse é o grande, não é, mano? É, esse é o grande É o Picasso grande De 7 lugares, não é? Pegou logo o maior que tinha 12, 600 e 8 12, 8 eu tenho Vou vender Doriuma 13 mil 13 mil reais no lote 118 13 eu tenho E se não mais Eu vou vender E 200 13, 200 eu tenho Tem teto solar esse? Não, não Não Tem? Ah não É 7 lugares Ao vidro 13, 200 eu tenho 13, 2 eu tenho E se não mais Eu vou vender 13, 4 eu tenho E se não mais Eu vou vender Doriuma 13, 4 eu tenho Oferta E se não mais Eu vou vender Doriuma É venda É venda 13, 400 reais É venda É venda É venda É venda É venda Obrigado.